Fala Rapaziada Beleza! O VEG estrela é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu to aqui pra fazer um vlog Tipo, faz muito tempo que é um vlog meio que informativo né Bom, muita gente vem perguntando onde que está o nosso especial de 1 milhão A gente pegou 1 milhão faz 3 semaninhas aí, estamos com 1.108.000 mais ou menos E meu, a bateria da câmera ta quase acabando, tem que ser muito rápido velho Bom, eu vou fazer tatuagem em breve galera, ainda não tive tempo velho Pra vocês terem uma noção, eu tava em São Paulo, fiquei 8 dias lá, voltei, tive evento Eu ia pra Curitiba, não deu pra ir porque eu tava resolvendo vários problemas e etc Aí eu vou pra São Paulo daqui 4 dias, tenho que gravar mais de 60 vídeos Então eu to super, mano, corrido com tudo velho Tive evento, ontem mano, ta foda velho, ta soda Então velho, eu já tenho o desenho, tudo pronto eu vou fazer E bom, eu to com outro projeto aí galera, de fazer tipo uma festa de 1 milhão Deixa eu ver a bateria, ta tendo Bom, o que que é a nossa festa de 1 milhão? Bom, eu e o Luiz pegávamos 1 milhão faz pouco tempo né E o que eu queria fazer? Fazer uma festa, eu e ele, nem falei com ele isso ainda velho Depois eu queria falar com ele Fazer uma festa de 1 milhão lá em São Paulo velho Imagina uma festinha de o Luiz Quem iria em São Paulo aí? Se você iria, comenta aí embaixo, me manda no Twitter Se você iria se tivesse mano Porque dá pra organizar isso mano Seria muito da hora, muito da hora mesmo velho Vou ver certinho, deixa eu ver Então velho, vamos ver né Em breve eu vou fazer tatuagem que eu prometi pra vocês Especial de 1 milhão Ela vai ser aqui ó, em cima do lobo aqui Na manga aqui Aqui Vou fazer em breve então Fiquem ligados aí E é isso aí né galera Então me desculpem mano Já tivemos 3 vídeos no canal hoje Tô gravando muito vídeo Tô até rouco velho Tô até cansado Meu olho tá doendo Parece que eu tô meio um soco aqui Tô sozinho em casa Acabei de fazer minha janta Então ai E com a minha irmã Então velho, tá super foda Beleza? Então eu espero que vocês entendam galera Sério mesmo Já tivemos 3 vídeos no canal hoje Confiram aí que é nóis Beleza? Deixa eu ver a bateria, beleza? A minha plaquinha de 1 milhão já chegou galera Chegou não, tipo Já tá vindo pra minha casa Então mano Em breve ela vai tá aqui Do ladinho dessa daqui ó Não, aqui não Acho que é aqui eu vou pôr Provavelmente Vai ficar bem bacana galera Então aguardem aí, beleza? E também aguardem vlogs diários Lá na XM Na XM, não Em São Paulo Que eu vou tá com a galera agora, beleza? Sobre o BGS Não sei galera Ainda não, tipo Não sei que dia eu vou Eu tenho a credencial Tenho Tenho pra entrar todos os dias Todos os dias mesmo Não sei que dia que eu vou Mas Provavelmente eu vou há alguns dias, beleza? Então nós Nós citamos lá na BGS Beleza? Então é isso aí galera Um beijo Um abraço Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram e meu Snapchat Me segue lá Tamo junto Beijão e é nóis